Fala Marinho, quem fala aqui é Vitor Belforia e o assunto de hoje é um assunto muito importante, é sobre o Caim Velasca. Se tocar nas minhas filhas, eu sou pai de meninas, duas meninas, se tocar nas minhas meninas, eu acho que eu o mato tranquilamente. Fiança para molestador de criança, para abusador de criança, abusador de inocente, esse cara não tem cura, gente. A sua filha amada, a sua família, seu bem maior, ser usurpado, ser violentado, olha, é difícil até eu achar palavras para falar sobre isso. Todos os direitos humanos, juntos com os desumanos, os bandidos, os criminosos, aqueles que assolam a nossa sociedade. Infelizmente, a lei protege eles, não a gente, as vítimas. O Caim Velasca, infelizmente, ele cometeu um erro de poder tomar a vingança da maneira errada. A maneira correta era ele pegar esse vagabundo, esse criminoso, esse bandido, com as próprias mãos e matá-lo. Eu sou solidário com o Caim Velasca, eu até botei ontem uma hashtag free, Caim, como pai, eu entendo totalmente o que ele fez. Eu acho que todo pai, num momento desse, deixa se levar pela emoção. Cara, eu tenho tentado me colocar aqui no lugar dele, imaginar pelo menos o que seria e eu não me vejo fazendo nada diferente, cara. Eu como ser humano sou muito fardo, mas como cristão eu não poderia fazer isso. E falando desse caso é muito difícil para mim, como pai e cristão. Eu acho que, no mínimo, as reis deveriam ser muito, mas muito mais rígidas. De repente, meu filho, uma criança inocente, sendo abusada por mais de 100 vezes aí, com um cara desse, um lixo desse, é uma coisa que realmente não tem nada que faça você poder absorver uma coisa dessa. O que faz completamente compreensível a atitude do Velasca contra isso. Ele, óbvio, está sendo acusado de 10 diferentes tipos de crime. Foi premeditado, ele pegou o carro, foi atrás do cara, ele levou uma arma, então ele tinha a intenção de machucar, de matar. E quando ele afetou os disparos, tinham outras pessoas ao redor, tanto que acertou o padrasto do cara, o que complica ainda mais a situação, então são 10 diferentes tipos de crime que ele acabou cometendo. A situação dele junto à justiça é bastante complicada. Eu espero e desejo que os juízes, que a justiça tenha bom senso e possa julgar esse caso com bastante atenção. Porque, cara, de repente o cara, esse abusador aí, que foi preso, abusou da filha dele mais de 10, 100 vezes. E daí o cara foi preso. Um homem que abusa a sua filha, uma criança, 100 vezes, mais de 100 vezes, e consegue responder em liberdade. Que lei é essa? Você que é juiz, advogado, como é que você pode, da liberdade, julgar um cara em liberdade, um cara que abusa de uma criança de 8 anos de idade, mais de 100 vezes? Isso é um absurdo. Precisamos nos unir e clamar, não só free Caim, não só liberte o Caim, liberte a sociedade, proteja as nossas crianças, porque isso é um absurdo. Eu acho que não precisamos ter pena de morte para esses caras. Precisamos sim de ter morte sem pena. Um cara que abusa de uma criança, quando uma criança nova, com 8 anos de idade, as coisas que eu já vi, vocês não fazem ideia. As coisas que a minha mãe lá, na delegacia lá, ela vê ajudando essas crianças que passam por isso, por o abuso sexual. Até onde a gente vai ficar calado? Até onde a gente vai aceitar que isso, até que você, alguém que você, perto de você, sofra o mesmo problema? E é difícil, às vezes, diante de um ato monstruoso desse, que é a violência contra a criança, a violência contra a mulher, é um ato monstruoso, não tem outra palavra para expressar o que significa, o que esse cidadão, não posso nem chamar um cara desse de cidadão. E o pior é que o cara ainda está livre, né? E aí implica de vários sentimentos. E diante da minha cabeça, no meu coração, no meu sentimento, isso é um carro a cego de emoções. E por pagou uma fiança e foi liberado fiança para molestador de criança, para abusador de criança, abusador de inocente, esse cara não tem cura, gente. Acabar com essa vagabundagem na política, na justiça, precisamos, sim, de homens compromissados em proteger os seres humanos e não proteger os vagabundos. Está aqui a minha mensagem. Caim, que Deus o abençoe e pedimos que o senhor possa trazer paz nesse momento e que possa trazer justiça. Que sua família está sob as nossas orações. Que Deus abençoe, irmão. Tenho certeza que todos nós vamos lutar para que você possa sair dessa cadeia. Eu sei que você cometeu algo que acho que não dá para te julgar o que você fez, mas esperava que você pudesse botar suas mãos nesse cara e literalmente estrangulá-lo. Porque um cara desse não merece respirar o oxigênio da vida. Porque pegar uma criancinha e molestar, isso não é aceitado. Aqui fica a minha indignação que você possa lutar pelo mesmo objetivo, proteger os nossos filhos, proteger a nossa sociedade.